Aproximando-nos de São Maximiliano Colby, descobrimos que o seu desejo constante de santidade tem uma característica bem precisa, ser sempre mais perfeitamente da Imaculada para ser sempre mais perfeitamente de Deus. Este é o segredo que o conduziu ao seu objetivo, ser santo e grande santo, abrindo sempre mais as asas da sua vida rumo à plenitude do amor a Deus e aos irmãos. Tornou-se assim um verdadeiro profeta da civilização do amor, particularmente eloquente para o nosso tempo. Rezemos juntos o terceiro dia da nossa novena em louvor a São Maximiliano Colby. Ó São Maximiliano, seguidor fidelíssimo do pobrezinho de Assis, que inflamado de amor a Deus, transcorreste a vida, na prática assídua das virtudes heróicas e nas obras santas do apostolado. Volta o teu olhar a nós, teus devotos, que confiamos na tua intercessão. Tu, que irradiado da luz da Virgem Imaculada, atraíste inúmeras pessoas aos ideais de santidade, chamando-as em diversas formas de apostolado, para o triunfo do bem e da dilatação do reino de Deus. Obtenha a nós a luz e força para operar o bem e atrair muitas pessoas ao amor de Cristo. Tu, que na perfeita conformidade ao Divino Salvador, alcançaste alto grau de caridade, para oferecer em sublime sacrifício de amor, a tua vida para salvar a um irmão prisioneiro. Suplique-nos do Senhor, a graça que ardentemente te pedimos. E, animados pelo mesmo ardor de caridade, possamos também nós, com a fé e com obras, testemunhar Cristo aos nossos irmãos, para alcançar contigo a beatificante possessão de Deus, na luz da glória. Amém. Estamos reunidos para agradecer ao Senhor e à Virgem Imaculada pelo dom da vida e da santidade de São Maximiliano Koube. Com ele, queremos aprender a ser reflexo do amor de Deus, para testemunhar aos homens de hoje a caridade e a verdade do Evangelho. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava aí. Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados para essa festa. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, Eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus, Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, Fazei o que ele vos disser. Irmãos, dá para fazer um sorriso perante a firmeza desta mãe perante o seu filho. Ela não deixou de lado a sua autoridade materna. Ela não deu uma ordem ao filho, mas o colocou numa situação em que ele não podia dizer não à sua mãe. E esse foi o primeiro sinal que ele realizou. E quem pediu isso foi a mãe dele. Isso nos ajuda a confiar em Nossa Senhora. Se aquele casal não tivesse convidado Jesus e Nossa Senhora não teria acontecido um milagre. Portanto, sempre torna Jesus presente na tua vida. Torna Nossa Senhora presente. Ela vai cuidar de você sempre. Ela vai pedir tudo ao seu filho Jesus o que você precisa. E ela vai conseguir. Deus te abençoe. Sem dúvida alguma, a sua vontade está plenamente unida à vontade de Deus. Portanto, não há necessidade de outra coisa que unir a nossa vontade com a sua. Então, através dela, nos unimos a Deus. Se a comunhão com a trindade constitui o fim da consagração a Maria, esta tem em Cristo seu foco central. A comunhão com a trindade passa através dela. Maria, mãe do verbo encarnado, está totalmente relacionada a Cristo, associada a ela na obra da salvação. permanece totalmente voltada para o seu filho. A consagração a ela não tem um outro objetivo, senão aquele de nos levar a Cristo. Ela tem sempre e somente uma palavra a nos dizer. A mesma que dirigiu aos servos de Caná, fazei aquilo que ele vos disser. Ó São Maximiliano, escuta esta oração de louvor e de súplica, que te dirigimos com confiante devoção. Honramos a santidade da tua vida, guiada por intrépida fé no mistério de Cristo, sustentada por uma firme esperança na potência da sua graça, animada de ardente caridade a Deus e ao próximo. Concede-nos poder viver constantemente, em fiel correspondência à dignidade humana e cristã. Exaltamos a tua atividade apostólica, na qual te empenhaste com fervoroso zelo, para educar o povo de Deus, na fé em Cristo Senhor, e na veneração à Imaculada, Rainha do Mundo e Mãe da Igreja, para o advento do Reino de Cristo entre os homens. Admiramos o sacrifício heróico, com o qual ofereceste a tua vida espontaneamente, para salvar a vida de um irmão. Concede-nos crer firmemente, que a fé em Cristo Senhor, é a única vitória que vence o mal, e de podermos operar com a coragem dos mártires, para o triunfo da justiça, da caridade e da paz. Amém. Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos sai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe escar em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmão e irmã, receba neste momento a ternura de Deus, através do coração da Mãe. Deus te ama, porque você é dEle. E tudo o quanto aconteceu na história de Jesus é para você. E através desta Mãe maravilhosa, a Virgem Santíssima. Portanto, eu peço pela intercessão da Virgem Imaculada, Nossa Mãe, Deus derame em você a luz para guiar os teus passos. A sabedoria para entender o bem que você deve fazer. E a força para ser perseverança até o fim. Em nome do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e São Maximiliano Kolbe, seja sempre o teu exemplo, o teu intercessor. Salve Maria Imaculada. 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 Amém.